Tô aqui no posto abastecendo Leva o maior susto O cara chega e atravessa um ômega ali Carro de fuga Carro de ladrão Atravessa na minha frente Pô, você é o Jair, cara Eu abastecendo aqui O cara vem e me atravessa na frente do caminhão ali Aí pulou em cima da frente do caminhão O cara levei um susto, rapaz Dá um abraço aí pra galera O Vinícius aí Vem trabalhar com nós Vai com Deus, meu querido, já se cumprimentamos Já cumprimentou, já tiramos as fotos aí Vai com Deus, Jairzão Um abraço, querido, tudo de bom Boa viagem